Muito bem, nós vamos agora ao vivo até Guaratuba, são 19 horas pontualmente, lá está hoje o repórter Diogo Monteiro, que está acompanhando a sessão extraordinária da Câmara de Vereadores, né, Diogo? E há uma expectativa com relação à manifestação dos vereadores por conta das falas pesadas que o prefeito Roberto Justus usou na semana passada para se referir, para se retratar ou tratar os moradores lá da colônia Potreiro, né, o pessoal que acompanha o nosso jornal sabe do que estamos falando, a questão que eles pediram infraestrutura e o prefeito pediu para eles se abraçarem com a imprensa, então que a imprensa resolveria o caso deles. Boa noite, Diogo, conta para a gente como é que está essa situação por aí. Olá, Rafa, uma boa noite para você, boa noite para todos que estão acompanhando o Litoral Urgente, nós estamos acompanhando, então, a sessão da Câmara de Vereadores da cidade de Guaratuba que está acontecendo neste momento, você pode observar aqui ao fundo que há o movimento, então, dessa sessão legislativa que acontece aqui na cidade para acompanhar também, né, como você já bem disse, a repercussão em relação às falas do prefeito Roberto Justus sobre a situação dos moradores da comunidade do Potreiro que fica a 76 quilômetros de onde nós estamos, região central aqui da cidade de Guaratuba. E não só essas palavras, né, Rafa, mas também todos os problemas que os moradores têm relatado à nossa equipe de reportagem em relação a pavimentos, ruas e até mesmo segurança e questão também de transporte escolar. Neste momento, né, estão sendo feitas, então, a votação dos projetos de lei aqui da casa, nós não tivemos ainda o uso da tribuna livre, claro que durante, né, a programação da TVCI nós vamos trazer, então, informações, palavras dos vereadores que estão aqui trabalhando, então, nesta sessão da Câmara de Vereadores da cidade de Guaratuba. Outros assuntos também estão sendo discutidos nesta noite e, claro, todo o resumo desta sessão você vai acompanhar, então, na programação da TVCI. Rafa. Tá certo, Diogo. Qualquer novidade, então, nos chame aqui que nós estamos aguardando, tá bom? Bom trabalho aí para você. E aí E aí E aí E aí